Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Paz do Senhor, ô povo de Deus, que o Senhor venha abençoar suas vidas nesta manhã grandemente, com muita paz, com muito amor, com esperança, você que a sua esperança tem fugido, que ela se renove nesta manhã, aquele que a sua paz tem ido embora, que ela se renova nesta manhã, aquela que amou, aquele, aquela que o amor desapareceu de suas vidas, que nesse momento ele vai se renovar grandemente na vida de cada um de vocês, que esse dia passou de bênçãos, de vitórias, de alegria, prosperidade, santidade, obediência ao Senhor, tudo você só conquista se tiver a obediência. Obedência ao Senhor Jesus, temer ao Senhor Jesus. Ô glória a Deus, aleluia, porque você é bom, você tem sempre que agradecer a Ele, por tudo que Ele tem feito em suas vidas, por você estar vivo, porque se vocês parar para pensar, muitos não tiveram este privilégio que vocês estão tendo, de jamais ser vivo, este grande dom que o Senhor lhe entregou, o dom da vida, não é? O dom da felicidade. Muitos estão tristes, porque pode ser que estão em cima de uma cama, mas não fique triste não, sabe por quê? Porque Deus está com você, não importa onde você esteja, se você estiver em cima de uma cama, no leito de um hospital, você que estiver em uma cadeia, né? Você que estiver em cima de uma cama, deitada, com alguma deficiência, mas não fique triste não, porque Deus está com você e você está vivo. Muitos queriam estar no seu lugar, mas não tiveram esta chance. E Deus nos concedeu esta chance para que cada dia a gente venha a ser pessoas melhores, ser pessoas mais amorosas. Não sei para quem essa palavra está indo neste momento, não sei o que você está passando neste dia, nesta manhã, Muitos de vocês amanheceram tristes, não é? Mas não fique triste não, só agradeça. Só agradeça a Deus. Pai, eu te agradeço, fale assim. Pai, eu te agradeço pela minha vida. E tudo que vier, o Senhor esteja comigo, porque o Senhor comigo, né? Eu me abalo, mas não caio. O barco não afunda, não é? Se Deus estiver com você, amados, o barco não afunda não. Ele balança, né? Ele vê aquelas tempestades grandes, vem um vendaval, ele fica para lá e para cá. Mas se Deus estiver no barco, não se preocupe. Se Deus estiver com você em todas as situações, não se preocupe. Viu? Porque a palavra de Deus diz que nesse mundo terei aflições. Sabe? Ele diz que nós teremos aflições. Mas ele está com a gente, né? Ele está com a gente ali, ó. Gente, pegado em sua mão, lhe ajudando a levantar. Ele está conosco. Não temos que nos preocupar. Só temos que falar para ele e deixar ele agir. Amém? Que o Senhor Jesus, neste tamanho, venha assim. Te dá graça. Te dá graça, porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor jamais falha com a gente. Nós é que falhamos com ele. Nós falhamos com ele todo o tempo. Todo o tempo nós estamos ali falhando com o papai. Mas ele não. Jamais falha. Ele jamais falha para conosco. Amém? Bom dia e a paz do Senhor Jesus para todos e todas. Amém?